Saber de mim como estou Há quantas voos você fez Sorrir ao me ver Brilhar o olho ao aparecer E me confundir Você faz Que bom talvez Dar um tempo pra visão Pro espírito deitar e descansar Pra acalmar O coração Que bom talvez Eu aqui E você lá Sem motivos Para estar Falar assim que vem Dias sim Dias não Você vem Você veio Você vem Você se lembra 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 Quero te beijar Que direto Queria você aqui comigo Vem cá A gente está namorando Está sim A gente podia ter um cachorro também Podia né E aí Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Você se lembra Eu sei Obrigado.